Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da NeoGrid referentes a 31 de 12, 2000 e 23, 4T23, relatório completo, números fechados. Vamos ver então como foi a performance da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 3,6% de 69.773 para 67.259, um recuo de 2.514, lucro bruto subiu 1,8%, lucro operacional passou de prejuízo de 2.909 para um lucro de 14.367, variação de 17.276, EBITDA subiu 351,4%, EBITDA ajustado recuou 11,5%, resultado antes dos tributos passou de 411.000 para 18.629, uma excelente variação aqui de 18.218, muito bom. Porém, o lucro reduziu de 10.602 para 3.949, uma queda de 62,8% ou menos 6.653, porém aí, apesar da redução no lucro, é por um bom motivo, né? Vamos ver aqui qual é esse bom motivo aí. Aqui no 4T23, resultado antes dos tributos, 18.629 e no 4T22, 411.000, ok? Aqui houve crédito de impostos, Imposto de Renda Contribuição Social, 9.564, o que elevou aqui o lucro, né? Lucro do período, 9.975 e atribuído aos sócios controladores, 10.602. Porém, aqui no 4T23, houve um débito aí, né? De 14.976, subtraindo aqui do resultado antes dos tributos, fechando aqui lucro líquido do período de 3.653 e aqui aos sócios controladores, 3.949, né? Já que a parte operacional aqui foi bem melhor, né? Conseguiu fechar com o lucro operacional aqui, 4T23, excelente, hein? Muito bom, apesar da queda aí. No lucro, a parte operacional melhorou, fazia um tempo aí já que não tinha lucro operacional, né? Vamos ver aí se é a virada da empresa. Vamos continuar aqui, então. A margem bruta subiu 3,62 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 25,53 pontos percentuais. Margem EBITDA cresceu 24,96 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustar recuou 1,06 pontos percentuais e a margem líquida caiu 9,32 pontos percentuais de 15,19% para 5,87%. Um ponto negativo aqui na base anual é a queda da receita, ok? Menos 3,6%. Queda de receita aí nunca é bom, né? Vamos ver a base trimestral, então. 3T23 para o 4T23. A receita subiu 2,7% de 65.501 para 67.259. Um ganho de 1.758. Lucro bruto subiu 10,5%. Lucro operacional, só de um prejuízo aqui de 3.855 para um lucro de 14.367. Uma variação de 18.222. Muito bom aí. Novamente, lucro operacional. EBITDA subiu 542% de 3.325 para 21.345. Variação de 18.000. EBITDA ajustado subiu 10,1%. Resultado antes dos tributos passou de um prejuízo aqui de 1.057 para um lucro de 18.629. E aqui o lucro passou de um prejuízo de menos 1.717 para um lucro de 3.949. Variação de 5.666. Muito bom. Margem bruta subiu 4,8 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 27,25 pontos percentuais. Margem EBITDA subiu 26,66 pp. Margem EBITDA ajustado subiu 0,8 ponto percentual. E a margem líquida passou de menos 2,62% para 5,87%. Uma variação de 8,49 pontos percentuais. Números bons aqui na base trimestral. Vamos ver se há virada aí que a empresa vem buscando há bastante tempo. Vamos ver os 12 meses agora então. Janeiro a dezembro 2022 para 2023. A receita subiu 1% de 265.747 para 268.322. Um ganho de 2.574. Lucro bruto subiu 1,7%. Lucro operacional passou de um prejuízo de 4.000 para um lucro de 2.805. Variação de 6.887. EBITDA subiu 14,4%. EBITDA ajustado recuou 8,9%. Resultado antes dos tributos passou de 2.088 para 17.342. Uma alta muito boa aí. Variação de 15.254 ou 730%. Lucro passou de 14.231 para 2.613. Uma baixa de 81,6% ou menos 11.618. E novamente a questão dos impostos. Vamos ver a DRE resumida. Margem bruta subiu 0,48 ponto percentual. Margem operacional cresceu 2,58 pontos percentuais. Margem EBITDA subiu 1,39 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado recuou 1,22 pontos percentuais. E a margem líquida recuou 4,38 pontos percentuais de 5,36% para 0,97%. Então aqui estamos vendo aí um certo progresso. Apesar do leve ganho de receita aqui, pelo menos não caiu. Já é um ponto positivo. A parte operacional melhorou. E o lucro aí, apesar de menor, já observamos. Vamos ver detalhes. Vamos ver então aqui alguns indicadores para ver esse valor da ação. Está interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$0,01. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$1,13. PL, últimos 12 meses, R$103,21. É um PL bastante elevado, ok? Um PL abaixo de 10, hoje em dia, estaria mais interessante aí. Então, apesar do progresso que nós estamos observando aí, ainda tem muito caminho pela frente, hein? PSR, 1,01. PSR, tá ok aí. Abaixo de 1 estaria mais interessante, porém, está bem próximo de 1, né? Um PSR interessante aí, em função das receitas da empresa aí. PVP, 0,6. Está com desconto a ação aqui, ó. PVP abaixo de 1, ação descontada. VPA, R$1,89. Desconto de 40,1%. Aí, estamos pagando 1,13 por uma ação que vale 1,89, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, está com desconto. PSR está ok aí, próximo de 1, porém, o PL está muito elevado, né? Precisa aumentar os lucros para baixar este PL aqui. Ou a ação cai, ou os lucros aumentam, né? E nós preferimos, obviamente, que os lucros aumentem. Vamos ver novamente se é a virada da empresa agora em 2024, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, 0,6%. Um retorno baixo, interessante aí, seria em torno de 15%, acima de 15%. Lucro líquido de nos 12 meses, 2.613, com patrimônio líquido de 449.942. Patrimônio líquido 3T23, para o 4T23, passou de 456.420. 449 para 449.942. Capital social realizado 3T23, para o 4T23, não teve alteração. O número de ações permanece o mesmo, o valor de mercado 269.688, dividendo os últimos 12 meses 1,3%. E o resultado financeiro líquido foi positivo aqui no trimestre, 4.262. 4.262. Alavancagem aqui está tranquila, ó. Dívida líquida negativa, posição de caixa positiva. A empresa está com dinheiro no caixa aí, ó. 155.457. Muito bom aí. Patrimônio líquido aqui, 4.499.942. Excelente, está com dinheiro no caixa. Nada a se preocupar aqui na questão alavancagem. Resultado financeiro líquido aqui positivo. Vamos ver então a DRE, resumida agora 2022 para 2023. A receita subiu 1%, já observamos. Os custos reduziram 0,4%. Muito bom aí também, contenção de custos. De menos 95.987 para menos 95.617. Um ganho de 370 mil. Lucro bruto subiu 1,7%. Despesas receitas operacionais caíram 2,3%. Muito bom aí também, que era de despesas. De menos 173.842 para menos 169.899. A empresa salvou aqui, conseguiu economizar 3.943. Com isso, o lucro operacional passou de um prejuízo aqui de 4.082 para um lucro de 2.805. Muito bom aqui. Um leve ganho de receita, queda de custos, queda de despesas. Muito bom. Resultado financeiro líquido passou de 6.170 para 14.537. Um ganho de 135% ou 8.367 a mais. Resultado antes dos tributos passou de 2.000 para 17.342. Um ganho de 730% ou 15.254. Adicionando imposto de renda e contribuição social aqui, 2022 crédito, 2023 débito. Fechou com um lucro aqui, 2022 de 13.115 para 1.018. Uma queda de 92,2% ou menos 12.096 e atribuída aos sócios controladores de 14.231 para 2.613. Uma queda de 81,6% ou menos 11.618. Então aqui novamente, apesar desta queda aqui observada no lucro, estamos vendo que antes dos tributos, ela fechou com um resultado muito bom aqui. Está com lucro operacional, só de um prejuízo operacional para um lucro operacional. Conseguiu aumentar um pouquinho aí a receita, né? Vamos ver se aumenta mais em 2024 também. Contenção de custos, contenção de despesas aqui também. Bom, parece que está fazendo um bom trabalho aí, né? A questão é ser sustentável e continuar crescendo aí a receita. Vamos ver então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$1,25, com base na cotação R$1,13, uma queda de R$0,12 por ação ou menos 9.6%. Um ano antes, elas valiam R$1,20, com base na cotação R$1,13, uma queda de R$0,07 ou menos 5.8%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$1,45, fecharam o ano valendo R$1,25, uma queda de R$0,20 R$1,45 ou menos 13.8%. Vamos ver aqui o gráfico. Lá no comecinho 2023, aqui ó, dia 2 de janeiro, R$1,45, foi deslizando aqui, né? Fevereiro, aqui a partir do mês 4, subindo aí, pegando o movimento do mercado, antecipando a queda da Selic, porém, voltou a corrigir aqui a partir do mês 8, crises, economia global aí, taxa de serviços americanos, não tá ajudando muito também, né? E aí vem corrigindo desde então, não conseguiu pegar aqui o ralizinho de final de ano, até que tentou aqui, né? Só que não conseguiu voar muito longe aí, não. E está em correção aqui, desde então, vamos ver agora aí como é que o mercado vai receber esta melhora operacional, né? Em relação às ações. Tem um caminho muito longo aí a percorrer, desde a estreia na bolsa aqui, 2020 lá nos R$5,00, saltou ali, né? Pros R$12,00. E desde então aí, só corrigindo, né? 2021, taxa de juros Selic aumentando também, prejudicou bastante, né? Um péssimo momento aí, Selic aumentando e as ações caindo, o mercado caindo, né? 2021 parecia que não tinha fundo, né? Vamos ver então se tudo isso agora beneficia, né? O cenário aqui para a empresa. Vamos ver então a passagem aí, aqui do 4T22 para 1T23. A receita subiu 0,1% de 69.773 para 69.877. E o lucro caiu de 10.602 para 3.478, uma queda de 67,2%. Do 1T23 para o 2T23, 3T23, a receita recuou 6% de 69.877 para 65.685. E passou de um lucro aqui de 3.478 para um prejuízo de 3.000. Do 2T23 para o 3T23, queda de receita, menos 0,3%. E o prejuízo aqui passou de menos 3.000 para menos 1.717, redução de 44,6% e a receita aí de 65.685 para 65.501. E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23, ganho de receita 2,7%, muito bom. Isso aqui de um prejuízo para um lucro. Vamos torcer aí para ser a virada da empresa, né? Aqui no gráfico, uma tendência aí de alta de receita, lucro. O movimento aqui está mudando, né? Vamos torcer para sustentar e continuar crescendo. Vamos ver aqui então os semestres agora. Sempre importante também observar semestres. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita caiu 2,1%, porém o lucro subiu 485,8%. Receita de 135.562 para 132.760 e o lucro de 381.000 para 2.232, margem 1,7%. Do 2S22 para 2S23, a receita passou de 137.369 para 132.760 e o lucro passou de 12.319 para 2.232. Observando aqui, semestres iguais, a variação não foi tão boa. Vamos ver aqui do 1S 2022 para 1S 2023. A receita passou de 128.378 para 135.562 e o lucro de 1.912 para 381.000. Então aqui no gráfico, observamos aí ainda, né? Uma certa baixa de receita aqui pelos semestres. Então para que as ações possam crescer, né? Além do PLX está muito elevado, então a empresa precisa ganhar receita e manter a receita, né? Receita não pode cair. Vamos ver aqui então os anos agora para finalizar esta parte aqui. 2021, 22 e 23. A receita subiu 8,2% de 245.604 para 265.747. O lucro passou de 14.610 para 14.231. Receita subiu 8,2% e o lucro caiu 2,6%. E aqui 2022 para 2023, já observamos os números aí, receita 1% a mais e a queda no lucro. Então um ponto positivo aí que nós observamos aí no quesito receita é que aqui na base trimestral 3T23 para o 4T23, está aí talvez, né? Subindo, melhorando a questão da receita. E o lucro aqui realmente foi bom aqui, do 3T23 para o 4T23. Porém, na base anual aí, observamos aqui, vamos lá no comecinho de novo aqui, houve queda de receita, menos 3,6% e aqui então houve um ganho, né? Então agora a questão é a empresa manter realmente a receita, performance operacional e vamos ver qual vai ser a recepção do mercado em relação a estes números, mesmo porque está com PL bastante elevado aqui também, né? Então progresso aí é bom, sempre muito importante, porém temos também que ver os indicadores, né? E o PL está ainda bastante elevado aqui, um PL elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações. Porém, vimos aí alguns progressos na parte operacional. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação a Neo Grid, desejo muita boa sorte pra você, boa sorte pra empresa, sucesso para todos e até a próxima. ões pra a próxima. zähra Transcrição e Legendas por Quintena Coat